Camaradas, tudo bem com vocês? Eu sou o João Branco, estou aqui somente com um banquinho, caixas de papelão, nesse meu novo canal aqui no YouTube, com o objetivo de vir aqui te ajudar a fazer um marketing que funciona. Se você não me conhece, muito prazer. Eu já trabalhei em várias marcas bem conhecidas por aí e já tive à frente do marketing do McDonald's. Hoje sou professor, sou palestrante, sou autor e eu defendo a ideia de que aquele marketing antigão, chatão, que faz coisas que estão lá pra te enganar, pra te cobrar mais caro do que você pode pagar, pra tentar te empurrar um produto que você não precisa, pra te chatear, te importunar, te falar coisas que você não está afim de ouvir, esse tipo de marketing está com os dias contados. Desmarketize-se, eu quero te ajudar a fazer um marketing que funciona. Qual é o marketing que funciona? A melhor estratégia de marketing é o marketing que se importa com os clientes. Nada vai trazer mais resultado pra você do que você se importar com aquelas pessoas que a gente chama de consumidores, de clientes, de shoppers. Talvez você trabalhe com marketing e tenha ouvido por aí expressões em inglês, coisas difíceis de entender, de falar. Aqui não vai ter nada disso, hein? Pelo amor de Deus, nós não vamos falar que é insight, gente, eu vou falar que é ideia mesmo, eu quero falar de um jeito que você entenda e que você consiga aplicar. Eu não sei se você tem o seu negócio, se você é uma manicure, se você é um designer de sobrancelha, se você é um cabeleireiro, se você é um marqueteiro, se você é um empreendedor, se você vende alguma coisa pra cliente, esse é o seu canal e eu espero que você aprenda muito por aqui. Olhe todos os vídeos por aqui, escolha o seu preferido e vai aprendendo, que é tudo de graça pra você. E olha, vou te contar um último segredo. Esse aqui nunca foi um canal sobre marketing. Eu tô aqui pra te ajudar a servir alguém cada vez melhor e ser recompensado por isso. não só com mais vendas, mas com algo que também te deixa feliz e satisfeito por estar fazendo pelo seu próximo. Vamos nessa! Se inscreve aqui no canal, manda aí pra todo mundo e escreve aqui nos comentários sobre qual assunto você gostaria que eu compartilhasse ideias aqui com você. Valeu, pessoal! Até o próximo!